Dizem qual entejo vai Pois o sol pela tardinha, queima o rosto da ceifeira Venham ver o alentejo, todo caiado do branco Venham ver como eu vejo, porque o meu maior desejo é viver No alentejo que eu canto Venham ver o alentejo Todo coberto de trigo Venham ver como eu vejo, porque o meu maior desejo é viver No alentejo tão lindo O alentejo quando canta, é uma voz que se levanta, cantando à sua maneira São rapazes e raparigas, cantando lindas cantigas, à tardinha na ribeira Venham ver o alentejo, todo caiado do branco Venham ver como eu vejo, porque o meu maior desejo é viver No alentejo que eu canto Venham ver o alentejo Todo coberto de trigo Venham ver como eu vejo, porque o meu maior desejo é viver No alentejo tão lindo Venham ver como eu vejo, porque o meu maior desejo é viver Venham ver como eu vejo, porque o meu maior desejo é viver